Doutor Adair, eu estou sendo acusado por uma publicação em que o acusador nega a acusação. O acusador nega a acusação, porque ele diz que não pagou a aeronave 1. O que aconteceu? Aqui está o roteiro da viagem. Eu, quinta-feira, isso já está no site, já foi distribuído, eu saí num voo de uma companhia aérea, às 8h15, 8h30, para o Maranhão, acompanhado de dois assessores da época, o Everton e o Fábio Bosch, que estavam comigo. Chegamos, fazem uma escala em Imperatriz, para uma meia hora e depois vai para São Luís do Maranhão. Chegando de São Luís do Maranhão, meus companheiros me receberam, fui para o hotel, dormi, e no dia seguinte, o que nós fizemos? Aqui está o roteiro. Quinta-feira, voo da TAM, Brasília, São Luís com escala em Imperatriz. Sexta-feira, dia 11, saída de São Luís para a cidade de Pinheiros. Às 7h da manhã, a aeronave Senecal. Retorno de Pinheiros para São Luís às 10h. Em seguida, foi feito o deslocamento terrestre para a cidade de Santa Rita e Catu. Retornando para São Luís, no final da tarde, cumprindo uma agenda com o prefeito do PSDB, João Castelo. Ele está aí, é só perguntar. Sábado, dia 12, eu estava lá desde quinta de noite. Saída de São Luís para a Imperatriz, por volta das 7h da manhã. Foram utilizados a aeronave Senecal e o avião que o trouxe o Ezequiel para a cidade de São Luís do Maranhão. Nesse momento, estava o Senecal, que era um grupo de oito ou nove pessoas. Estava eu, chegou o Ezequiel. Com o senhor que eu não conhecia, fui apresentado ele naquele dia. Dr. Adair, exatamente naquele dia. Nesse dia 12, deixa eu confirmar aqui o dia. Dia 12 de dezembro de 2009, foi quando o Ezequiel me apresentou aqui, é um amigo meu. Então, muito prazer, muito prazer. Ministro, tenho duas aeronaves. Eu tenho, e é verdade, eu operei as duas audições, uma há 10 anos e outra há menos, há 4, 5 anos atrás. E eu tenho uma dificuldade muito grande nos ouvidos por causa de pressurização. Aí ele falou assim, vamos na aeronave que eu vim. Fui eu, o ex-governador Jackson Lago, o Évito, o Ezequiel e esse senhor que eu conheci naquele dia. A senhora Adair, nesse avião. Nesse avião, que é um King Air. King Air. A primeira resposta que foi na página do Ministério, foi a primeira resposta colocada pela minha assessoria de imprensa, da informação que ela tinha. Nós, sábado, meio-dia, não tínhamos como nem localizar as pessoas, nem ter essas informações. Bom, aí fiz um roteiro com esse avião que é, com o seguinte roteiro. Fizemos uma agenda com a Prefeitura de Imperatriz, que também era um estado pelo PSDB. O prefeito Sebastião Madeira, está aí. Depois fomos para a cidade de Açailândia, que foi de carro. Também era ministrada pelo PSDB. Está aí, é só perguntar. E Delmar Gonçalves. De lá, fomos para a cidade de Grajaú, terra natal do amigo Ezequiel, onde tinha uma formatura de qualificação profissional. E fui lá visitar, fui lá visitar para prestigiá-lo, junto com o Jackson, que estava num momento difícil, tinha acabado de ser cassado. Calma. De lá, voando para a cidade de Grajaú, que era ministrada pelo DEM, através do prefeito Arruda. É só perguntar. Está aí. Onde o senhor participou na formatura do Projovem Trabalhador. No final da tarde, a comitiva, com a mesma logística, utilizada, ou seja, os dois aviões, se deslocou para a cidade de Imperatriz, onde eu participei de um jantar com a liderança política, que era a liderança partidária. Por isso que eu não quis usar nada de dinheiro público, que misturava um pouco a agenda administrativa com a agenda partidária. Para não confundir, para não ter mais problemas, eu disse assim, vamos utilizar a estrutura que vocês conseguirem para mim. E foi o que aconteceu. No domingo, saímos de Imperatriz. O senhor, a instituição que a revista acusa de ter pago a aeronave, diz que não pagou, publicamente, no Jornal Nacional, no Jornal. Eu quero saber do que eu sou sendo acusado. Ou será que não é racional imaginar de que, se eu tivesse alguma aeronave para me levar, eu preferiria para ela me levasse na... Tudo bem, senhor Andor? Bom, senhor. Tudo ótimo. Numa aeronave que era essa, direto, em vez de eu ficar três, quatro horas fazendo escala em Imperatriz para chegar no dia seguinte em São Luís. Então, quem tem que explicar o pagamento dessa aeronave não sou eu. Eu fui de carona do Ezequiel. Como ele pagou, de que maneira ele pagou, compete a companhia aérea falar e compete o Ezequiel falar. Eu não sei. Ele não tem obrigação de saber. Eu não pedi aeronave. Eu não solicitei aeronave. E, pela informação pública dada pelo senhor Daí, ele não pagou a aeronave. Então, eu quero saber do que eu estou sendo acusado. Só isso. Eu só quero saber do que eu estou acusado.